E meus amados irmãos, é interessante que Jezabel e Acabe, como reis, como estado, se levantaram contra o culto divino, se levantaram contra o culto divino e instauraram o culto de Baal. Irmão, quando o estado quer implantar uma religião, quando o estado quer implantar uma ideologia, é uma coisa muito difícil para ver a religião verdadeira. Porque a religião verdadeira não tem armas. A religião verdadeira não tem o aparato do estado. A religião verdadeira trabalha com oração. A religião verdadeira trabalha com pregação, trabalha com jejum, e o estado tem o aparato da força. Então, no tempo de Acabe, eles implantaram na marra o Baalismo. Eles implantaram na força. E quem não obedecesse, o que era que acontecia com quem não obedecesse? Me ajude a entender? Morrer. Morrer. E os irmãos sabem que os profetas não podiam nem pregar, se um profeta fosse pregar a verdade de Deus. O que era que Acabe e Jezabel faziam com ele? Mandavam o que, meus amados irmãos? Matar. Ou matar, ou no mínimo, prender. E se eu disser a vocês que nós estamos revivendo essa época? A força do estado querendo implantar a sua ideologia. A força do estado, Jezabel e Acabe, querendo se unir o mundo inteiro para extinguir a fé cristã. E o que é que nós vamos fazer? Se nós não temos armas. Se nós não temos o aparato do estado. Se o aparato do estado está contra a igreja. Se Jezabel tem força. Se Acabe tem força. Acabe tem soldados. Acabe tem exércitos. Acabe e Jezabel tem o aparato do estado. E a religião não tem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Veja o 32. 1º reis 16 e 32. E levantou um altar a Baal. Na casa de Baal. Que edificara em Samaria. Pronto, irmão. Edificou um altar a Baal. O estado. O estado pagando para edificar um altar. A quem, meus irmãos? A Baal. E o que mais? 33, por favor. Também Acabe fez um bosque. De maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Meu irmão amado. Eles agora quiserem implantar o Baalismo. E a religião de Baal era promíscua. A religião de Baal era imunda. A religião de Baal era devassa. Era assassina. Assassinava bebês. A religião de Baal não tinha limites. A promiscuidade era sem limites. E agora os profetas do Senhor e a verdadeira religião e a verdadeira igreja fazer o que? E Jezabel pagando. Jezabel pagando para que a religião dela fosse pró-pagada. Vamos ver isso? Primeiro reis 18 e 19. Primeiro reis 18 e 19. Primeiro reis. O pagamento do estado. Glória a Deus. Não, houve um leapso aqui. Glória a Deus. Primeiro reis 18 e 19. É isso mesmo. Primeiro reis 18 e 19. Deve ter havido um leapso lá. Glória a Deus. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Não é na mesa. Que comem da mesa de Jezabel. Olha, tem diferença. Comer na mesa é se sentar à mesa com ela. Eles não comiam na mesa. Eles comiam da mesa. Quer dizer, Jezabel e Acabe, o estado pagava aos profetas para espalharem as suas ideias. Sustentava. Eles não comiam na mesa. Eu já vi alguém pregando que eles comiam na mesa. Mas eles não comiam na mesa. Eles comiam da mesa. Quer dizer, o estado bancava. O estado pagava aqueles profetas para eles espalharem as suas ideias e ideologias. Por acaso, não está acontecendo hoje? Não é só no Brasil. No mundo inteiro, o estado está pagando. O estado está pagando a professores. Treinando professores. Para espalharem as ideias dos colégios. O estado está pagando a atores. Atores. Você sabe quanto é que uma mulher que era uma mulher normal, quanto é que o estado paga a ela para ela dizer que é transformista? Fortunas. O estado, eu falo, é o estado não é o estado de Alagoas nem o estado de Pernambuco. O estado que eu falo é o sistema político mundial. Glória a Deus. O estado paga uma fortuna a atores. O que é que os atores propagam? O que é que os atores... Hoje o ator não é mais ator. O ator é um idealista. O ator é um propagador de ideologias. E ele recebe fortunas. Quem lembra da lei Rouanet? Quem lembra da lei Rouanet? Pagava milhões. Para que aqueles milhões? Para espalhar as ideias progressistas. Para espalhar as ideias malignas de destruir a família, de destruir a sociedade, de destruir as crianças, de destruir a religião, Então, os profetas de Baal, eles comem da mesa de Jezabel. Eles comem da mesa. O estado banca. Quando eu falo o estado, entendam bem. O estado é o sistema político mundial. Que paga. Que da mesa de Jezabel, paga. Paga a professores, paga artistas, paga a imprensa. A imprensa, no mundo inteiro, recebe trilhões, para propagarem as ideias de Acabe, para propagarem as ideias de Jezabel, e para propagarem o Baalismo. Aleluia! Eles comiam, os profetas de Baal, comiam da mesa, de quem, meus amados irmãos? Nova... A on... Obrigado.